Se quiser ir, pode ir, não vou tentar te impedir, a decisão é sua Só não pode ser de saudade, que aí já vai ser tarde E a vida continua Se quiser ir, pode ir, não vou tentar te impedir, a decisão é sua Só não pode ser de saudade, que aí já vai ser tarde E a vida continua Mesmo quando senti vontade, já cansei das suas bobagens Agora eu tô em outra, não vou me mover Afilaando o tempo passa, o amor vai perder na graça Se hoje não penso em você, você acha que eu vou ter essa paciência De ficar te esperando, de chorar na tua ausência O meu coração cansou dessa brincadeira Tá em outra fase, agora é da bagaceira Hoje eu vou colar no rolê, já deu tempo de te esquecer, eu quero é falhar Eu vou ficar com todo mundo, ter vontade de vagabundo Tranca o meu coração pra nunca mais amar Hoje eu vou colar no rolê, já deu tempo de te esquecer, eu quero é falhar Eu vou ficar com todo mundo, ter vontade de vagabundo Tranca o meu coração pra nunca mais amar Hoje eu vou colar no rolê, já deu tempo de te esquecer, eu quero é falhar Se quiser ir, pode ir, não vou tentar te impedir, a decisão é sua Só não pode ser de saudade, porque aí já vai ser tarde A vida continuar E se quiser ir, pode ir, não vou tentar te impedir, a decisão é sua Só não pode ser de saudade, porque aí já vai ser tarde A vida continuar Mesmo quando senti vontade, já cansei das suas bobagens Agora eu vou e outra não vou me envolver Afilando, preocupar, seu amor vai perder a graça Se hoje não penso em você, se acha que eu vou ter essa paciência De ficar te esperando, de chorar na tua ausência Meu coração cansou dessa brincadeira Tá em outra fase, agora é da bagaceira Hoje eu vou colar no rolê, já deu tempo de te esquecer, eu quero é falhar Eu vou ficar com todo mundo, ter vontade de vagabundo Trancar o meu coração pra nunca mais amar Hoje eu vou e colar no rolê, já deu tempo de te esquecer, eu quero é falhar Eu vou ficar com todo mundo, ter vontade de vagabundo Trancar o meu coração pra nunca mais amar Trancar o meu coração pra nunca mais amar